A Seresta é um estilo musical que nunca sai de moda. São músicas românticas feitas para dançar. Um dos grupos mais conhecidos que faz Seresta em toda a região é a banda Violões de Ouro, que hoje se apresenta em Feira de Santana. E começamos agora com o Roberto e com o Luciano da banda. Acho que eu falei violões de ouro, não é? Violão de ouro. É no singular. É o violão de ouro. Que, por sinal, muita gente acredita que o violão de ouro é de Feira de Santana. Olha, de coração é de Feira de Santana, mas na realidade somos do Sergipe. É? Mas como é que surgiu essa ligação tão forte com a cidade, então? É, o trabalho do violão de ouro é um trabalho que a gente faz sempre em toda a Bahia. Mas Feira de Santana sempre nos contrata mais que em outras cidades. Isso já há quanto tempo? Ah, em Feira de Santana eu tenho há mais uns 23 anos que faz show aqui em Feira de Santana. 23 anos? Mas a banda mesmo tem quanto tempo? A banda tem 23 anos de existência. Começou em Sergipe? Começou em Sergipe, começamos em algum interior da Bahia, como Paripiranga, Ribeira do Pombal. Aí chegamos até Feira de Santana, na cidade grande da Bahia. E, graças a Deus, sempre o baiano nos convida para fazer show. Me diz uma coisa. A Sergipe, ela é tradicionalmente, tem uma ligação muito forte com pessoas um pouco mais velhas. Mas vocês notam que o público jovem vem... Eu estou vendo o Luciano aqui, que é um garoto ainda. Mas tem essa relação? O cara é mais jovem também, vai ao show, participa? Hoje a Serestra, porque a Serestra hoje participou jovens e participou coroas. Hoje não tem idade para o nosso estilo. A semana passada mesmo eu fiz Salvador, tinha mais jovem do que coroa. Foi mesmo? Olha que coisa curiosa. Vamos tocar um pouquinho? Pode ser? Falinha, já falinha. Quando olhe em minha volta, onde quer que seja, eu sinto a solidão. Vivo nesse desespero e você não vem por que razão. Minha vida está perdida, já não sei pra onde eu devo caminhar. O meu tempo é o tempo, e é preciso amor, e eu encontrar, e eu encontrar. Você me falou agora que o Luciano é seu filho. Filho. Tem essa relação forte na Serestra de passar realmente de pai para filho, essa cor de geração na Serestra, isso acontece? Acontece. Por exemplo, ele. Criança ainda, via o meu trabalho, quer dizer, hoje é a música da banda. Mas a banda é bem familiar, tem várias pessoas da mesma família? Tenho dois filhos que trabalham com a banda, ele e outro. Sergipe é um polo forte de Serestra? Você não falava que os outros guaranis... Os outros guaranis também é do Lagarto também, nossa cidade. Mas é um polo forte? Sergipe é, tem um pequeno estado, mas tem muitos artistas nesse estilo de música romântica. Você já tocou outros estilos diferentes de Serestra? Por exemplo, hoje na aldeia vamos fazer um show completo, de 5 horas, sem intervalo. 5 horas? 5 horas de show, hoje na aldeia, sem intervalo. Então vai sair vários estilos, vai sair sertanejo, vai sair um pouquinho de forró, porque eles gostam de dançar forró, né? E a verdadeira Serestra, que é o meu estilo. Você toca forró também? Também. Dá pra fazer palhinha com violão? Ah, mas não, por violão é difícil. Tem a sanfona aqui, não tem forró. E até mesmo porque a cantora que faz o forró dela, ela está trazendo agora. Ah, tem uma vocalista também. É, que estão vindo de Sergipe agora, estão saindo agora meio-dia de Sergipe. Agora 5 horas de show, como é que vocês conseguem fazer isso? Tem intervalo, são os 3 cantores. Eu, o Roberto, o principal, tem outro cantor e a cantora Mirá. Você tem um cuidado muito importante com a voz, imagino, né? Com certeza. É. Porque são, semanalmente, 3 shows. E aí tem que ter. Tem que ter. Bom, vamos encerrar então com violão de ouro. Deu um... Pra todo mundo. Lá menor. Boa tarde. Assim se passaram 10 anos Sem eu ver teu rosto Sem olhar teus olhos Sem beijar teus lábios assim Foi tão grande a pena Que sentiu a minha alma E daí por diante Continua um pouco mais Vamos lá, vamos aproveitar a questão aqui Deu um dó menor As águas correm para o rio Os rios correm para o mar As águas correm para o rio E os rios correm para o mar Só o pranto dos meus olhos Eu não sei Não sei onde vai parar Só o pranto dos meus olhos Bariga Meio Dia Oferecimento O pranto dos meus olhos E aí